Bom, começando, aqui temos uma chuleta completinha com filé, começar tirando a capa, bonanza, cortando onde vai ser os primes, vamos limpar as bananinhas já, aqui deixar o osso bem limpinho, fazer a amarração, laminado, aqui cortar a capa que já tá espetadinha, enroladinha, bonanza, limpinha, filé mignon, aquela cabeça que fica ali pra fora, contra filé, bife de tiras, aqui a apresentação, entrecô, temos o filé mignon, enroladinho com bacon, decorado, com barbante, New York, prime, decorado também, vamos cortar, aqui tem a capa de filé, aqui temos os tibones, duas peças lindas, bife de tiras do contra filé, aqui temos um bife enrolado de filé mignon, com queijo, linguiça e bacon, ripa da chuleta, hambúrguer simples, temos aqui as bananinhas, temos aqui um bife de chorizo, bonanza, almôndega, temos rocambole, recheado com presunto e queijo, temos o Big Burger, piscina, inovação, temos a cafta gorda, temos a manta, recheado com presunto e queijo, e temos as almôndegas com queijo, recheado com queijo, aqui as aparas, poço, pelanca, a apresentação da mesa, tudo que eu consegui fazer, aqui cortadinho, aquele enroladinho, de filé mignon, e aqui o nosso prime já finalizado também, agora cortado, muito obrigado, até a próxima! Vamos agora para os suínos, aqui a barriga, amarradinha, decorada para cortar em medalhão, o lombo temperadinho, bem enfeitadinho, com abacaxi, tomate em cereja, aqui temos o prime rib, linda essa peça, com o restante do lombo, bem limpinho, amarradinho, para cortar em medalhões, fazer recheado, chega a nossa página, aqui o prime já cortadinho, temos assadinho de tiras, o porquinho, costela prime, enrolada, amarradinha, aqui o enroladinho, recheado e a linguiça feita a moda bruta com o restante que sobrou.